Essa é pra quem tá apaixonado Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rumo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi uma sorte que eu e você Quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, mas quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse, quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, mas quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Um beijo grande Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi uma sorte que eu e você Aí eu disse, quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, mas quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Vai coleguinha Tchau 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 Tchau